Socorristas do grupo Resgate União e o Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga foram acionados mediante a informação de que um acidente envolvendo dois veículos no quilômetro 535 da BR-116, próximo a Santa Rita de Minas, havia deixado quatro vítimas. Chegando lá, as equipes encontraram somente este carro, de rodas para cima. Não havia ninguém no local. Estou acionado por volta das 22h30 da noite de hoje para um acidente envolvendo dois veículos. Segundo a informação repassada para a nossa equipe, eram quatro vítimas no local. Deslocamos com a nossa viatura, nossa equipe se deslocou com a nossa viatura e o apoio de uma ambulância do município de Santa Bárbara do Leste. E também foi deslocado para o local e também uma equipe do Bombeiro Militar para estar atendendo aqui. Mas chegando aqui no local, nos deparamos apenas com um veículo capotado na pista, onde não havia nenhuma vítima no local. Aí a gente resta aí a dúvida. Essas vítimas foram levadas por terceiros ou não havia vítimas? As pessoas passaram aí e somente visualizaram o acidente, chamaram o bombeiro. Fica aí a dúvida para a gente. Segundo o Arenaldo, as equipes disponibilizaram o efetivo considerável para atender à ocorrência. Desloca um efetivo tão grande aí que foi duas viaturas, várias equipes aí para estar atendendo. Chega aqui, não é um acidente realmente. É um acidente, mas sem vítimas. Aí a gente salienta aí também aproveitando a oportunidade para deixar aí para as pessoas, que os telespectadores que estiverem vendo, observar muito bem aí para estar acionando, porque a gente perde a locomoção aí, muitas das vezes que pode estar atendendo um outro acidente grave aí.